Um é pouco. Dois é bom. Três é companhia. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! É isto mesmo que você ouviu. Eu estou aqui para apresentar para vocês o meu novo canal, o Dragão Verde. Mas antes de começar, já sabe como é que é. Deixa aquele seu like aqui, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Não precisa perguntar e nem se preocupar. Os meus vídeos e a minha participação aqui no TT continua normalmente. Agora apenas teremos mais um ponto de encontro. Só que nesse ponto de encontro eu vou focar em leituras coletivas e fazer algumas lives para discutir com vocês. É um lance mais despojado, mais livre do que eu faço aqui no TT. O Dragão Verde já está no ar e conto com você, afinal a taberna é Open Bar. O link está aqui embaixo, conto com a sua inscrição, confere aí, já deixa na outra aba. Assim que você terminar de ver aqui, você já confere o conteúdo que eu deixei lá. O que faremos no Dragão Verde? Lá nós teremos leituras coletivas, em especial da Terra-média para começar, mas depois eu quero ir mudando, colocando aí um George MacDonald, um C.S. Lewis, um Neil Gaiman, William Morris, enfim, esses correlatos da Terra-média. Mas agora, para começar, nós vamos de O Hobbit. É isso aí, vamos fazer uma leitura caprichada. Sabe aquela leitura com calma, discutindo, vendo os capítulos? Vai ser tudo muito legal e interativo. O cronograma de leitura já está no canal e vai ser uma ótima oportunidade para dois grupos. O que já leu várias vezes O Hobbit, mas quer reler e quer olhar com calma, andando junto comigo, da gente olhando aqueles detalhes. E quem nunca leu e está com vontade, mas medo de entrar na Terra-média. Então nós vamos juntos também. Nós vamos reler tudo, sem pressa, com uma meta bem tranquila de páginas para a gente ler, e a gente vai puxar uma informação aqui, outra ali, vamos responder algumas dúvidas em tempo real durante a live, outras ficam para o final da live e algumas para o final da leitura também. Como é um projeto novo, eu conto 100% com vocês, ou melhor, 101% com vocês. Preciso muito da inscrição, do comentário, do like, enfim, para a gente já deixar aquela taberna cheia, querendo acabar a cerveja logo no primeiro dia. É importante dizer que apesar do Dragão Verde ser dentro do Condado, as pessoas grandes, tanto élficas quanto do povo dos homens, são bem-vindas e nós temos cadeiras e mesas também para elas. Além do mais, os anãos já estão acostumados a sentar nas nossas mesas. Logo, todos os povos líderes da Terra-média são bem-vindos e também as pessoas que gostam de mundos mágicos de outras franquias, de outros locais, também podem se acomodar aqui. Vamos começar revisitando um clássico que bagunçou por inteiro a Terra-média e depois a gente vê até onde os nossos pés nos levam. Então, se você procurava uma desculpa para começar a releitura do Hobbit, achou a desculpa perfeita. Escolha as suas edições. Todas as edições são bem-vindas. WMF, HarperCollins, em inglês, enfim, você pode escolher as que você quiser. A paginação vai estar no canal, mas ainda assim ele é por capítulos, então não importa tanto a sua paginação. A média vai ser bem tranquila e é a chance de você trazer aquele seu amigo, aquela namorada, aquele namorado, aquela pessoa que sempre teve vontade de entrar na Terra-média. Essa é a chance. Então, traga ela e vamos todos juntos. Pois bem, deixe aqui embaixo e também lá no vídeo da TV o que você achou dessa ideia aqui. Se você gostou, se você quer participar, enfim, conto muito com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse TT. E quem gostem da TV, um grande abraço. Namári. Obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto